E aí meu povo E aí seus malacabados Bora continuar de onde eu parei Tem uma missão pra cá Tá vendo ali ó Achando que eu vou lá ver Qual que é Oh God Tá mais rápido Cara, o que será que é aqui Olha só Ah tá Alguma missão aqui que eu tenho que carregar Essa caixa, será? Por favor, senhor Me envie um anjo Eu sou anjo, será? Ah Ai, ai Ai, ai Ah, mas eu salvei as melhores E mais suculentas Ah, essas maçãs Explodem em sua boca Com a luz iridescente de Jesus O que as torna tão especiais? Uma maçã é uma maçã, não? Ah, permita-me discordar, colega O pé é bom demais. Fazenda de Rame ao oeste? Sim, nós o chamamos de O Hammer. E as maçãs deles são boas. Elas têm um doce tom de ferro. Meus amigos já fizeram o caminho de volta. Devem estar no meio de um banquete, mas eu... Eu tive azar, o meu carrinho quebrou. Tá aí, aí. Ah, meu carrinho de maçã caiu! Essas maçãs precisam ser comidas. Não se abandona, maçãs tão suculentas! Cara... Tu tem que levar isso pra onde? Ah, eu não vou... Tem que levar isso aqui longe demais, cara. Ah, se ao menos as minhas costas não estivessem acabadas. Vou pegar, vai. Pra onde você quer que leva, cara? Ah, agradecimentos eternos por carregar a caixa. Seria um prazer compartilhar as suculências destas maçãs com você quando nos encontrarmos com seu amigo. Ah, claro! Nós dividiremos a obra do Senhor contigo. O tom de ferro você vai provar. Todos merecemos depois do jejum. Jejum? Isso é quando você fica sem comer pelo seu Deus? Sim, nós mostramos nossa devoção. Tira distrações. Mas agora, a gente se entrega ao... O que vai esse manto aqui? Compartilhar uma maçã com um amigo é uma sensação sublime. Oh! Oh! O que é que eu tinha como pôr no cavalo? É bem perto, é tranquilo. Por incrível que pareça, parece que eu demorei pra fazer essa missão. Olha as vaquinhas aí. Aqui estamos, nosso pequeno santuário. Reze conosco pelas maçãs se quiser. Pega com os dentes. Dentes? É o único jeito de colher piamente a recompensa de nosso Pai Sagrado. Louvado seja ele. Onde eu posso pôr essas maçãs, cara? Ah, tá. Pronto. Terminei. Deixa eu encher minha ração aqui. E... Vamos lá, vamos pegar com a mão. Oh, com a boca. Vai, cara. Você consegue. Vai. Não conseguiu. Hum. Essas maçãs são gostosas. Não. Não vai conseguir pegar? Vai, mestre. Meu Deus, cara. Vamos ver. A última tentativa. Aê, maluco. Aê, velho. Finalmente, cara. Não, mano. Achei que eu ia ganhar algum achievement. Não, vambora. Chega. Agora é hora de atacar o monastério. Vem cá, cavalinho. Vem. Depois que ajuda um padre, aí você vai... E ataca o monastério. É. É assim. Ali é um porto, com certeza. Achei que meu cavalo nadava. O que é que é essa interrogação? Eu, hein? Ah, deve ser algum mercador, alguma coisa, né? Flechas. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui tem ouro, então. Não, vou chamar o Dracar. Ele fica paradinho, né? Ixi, mas tem inimigo aqui, hein, cara? Socorro, mano. Nossa. Nossa, tem uma armadura, velho. Em algum lugar aqui. Lá dentro. No meio de mil, cara. Nossa. Armadura não, né? É um equipamento. Vou conversar com esse doido aqui. Colega de aventuras. Precisa saber da farsa da região? Meus preços são competitivos. É isso, cara. Sim, está bem. Livro de aprendizado, estou precisando. Olha, onde eu vou marcar no seu mapa? Um lugar que eu conheço. Tá bom. Obrigado, cara. Ao menos limpa a ver. Eu até perguntaria como é feito, mas... A velha sábia gosta muito. Não tem como eu subir por cima, não? Não tem como eu subir pela janela. Não, não tem. Só pela porta mesmo? Pô, cara. Pela porta é complicado, viu? Ah, vou embora. Nossa, deve ser inimigo. Pior que são, velho. As vezes, depois que eu dominar essa região, muda aí, né? A cidade, eu consigo dar uma olhada melhor. E se eu for agora para o fight, é muito fight, cara. É muito fight. Deixa eu ver se eles têm ourinho aqui para baixo. Tem ourinho aqui? Já vou olhar aqui antes. Antes de atacar, sabe? E se tiver ourinho aqui, eu já... É lá para cima mesmo. Bora, galera! Cara, como que desce desse cavalo? Não, cara. Aí. É muito jogo diferente, eu fico meio perdido. Toma! Uh! Nossa, tô ruim de mira hoje. Cadê os... Os arqueirinhos? Nossa. Cara, para de atirar aqui, velho. Ixi. Pronto. Bora. Cara, vou soltar os amigos aqui, né? Bora, meu amigo. Bora. 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 Vamos derrubar essa porta aqui. Cadê o ladrão de kill? Vem ajudar, Deg. Vem, 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 cara. Que demora, bicho. Bora. Bora. O que é isso aqui? Hã? Ó. Tem um bãozinho aqui. Me dê. O que é isso aqui? Ah, diário de um padre. Tô muito querendo saber disso. Vamos embora. O que que tem ali dentro? Ah, uma chave, velho. Pera lá. Nossa, mano. Bora, galera. Não, pega esse maluco aí, velho. Tô fazendo bosta aqui, velho. Toma. Cara. Que orgulho. Cara. Cara, peraí. Ah, tá Cara Fiquei sem entender o negócio aqui Mas acho que é eu que estou fazendo coisa errada mesmo Uh Ah, mas de arco Marca da morte Vamos dar uma olhada depois Vamos continuar nos assaltos Cheguei Ajuda a gente Ae Nossa, esses caras aqui são assassinos Caraca, doido Nossa, peraí Mirar um de cada vez Ai Peraí, peraí Nossa Dano Nossa Podemos levar isso aqui para o barco Ah, nossa Vamos Acabaram os ouros aqui Cara, ainda não Ou sim Peraí Ah, lá Que gentil Muito obrigado O que foi agora Vamos embora Eita Ah, peraí Vou perder um pouco de vida Vamos liberar todo mundo aqui E eu ainda estou achando que estou fazendo alguma missão a mais aqui De libertar esse soldado Saca Deixa eu ver no mapa Ver se tem mais algum ouro aqui Onde eu estou Aqui, ó Para onde que é? Para cá? Ah Parece que eu vim aqui Ah, não vim não Tinha que repor minhas flechas O que é isso? Peguei já? E a comida Que eu tive que gastar Vamos embora, né? Ali deve ter alguma coisa Provavelmente é um daqueles lugares que Provavelmente ali É um daqueles lugares Amaldiçoados Mas eu não quero ir lá agora não Se bem que está tão perto, né? Vamos focar na missão Que eu acho que é melhor Fume negro Eita Vou sair aqui Pô, não vai ter nenhum Esse aqui é fácil, hein? Vai ter nenhum baúzinho aqui não, mano? Ah, tem, ó Hum, ali também tem Com certeza Tem um chãozinho ali Que você pode quebrar, tá vendo? De longe dá pra ver Provavelmente ali tem alguma coisa Quer ver? Sabia Ah, mano Ai Nossa Quase eu estou precisando de vida, né? Hum Nossa Essa flecha Ai, tá cheia? Ah Que bom, né? Vambora Nem vou pegar aquele outro, não Caraca Cara Cara, eu vou vazar aqui Nem vou pegar outro Outro baúzinho, não, cara Vou só pegar descendo aqui Tchau Vamos pra missão Esses baúzinhos eles dão, é... Besteira, velho Sim É besteira, é... Aquelas coisas que você consegue também Atacando os monastérios Então, às vezes, né? Eles dão também, é couro, né? E... Pedra Ferro Ah, tá bom A gente vai atacar aqui dali Eita É isso mesmo? Pelo jeito é Bom é que assim, eu estou aqui andando de cavalo perto do forte, né? Ué Galerinha escondida pela pedra ali O cabelo e as unhas crescem até quando o cadáver fica gelado Eu já vi Eivor, meu amigo cheio de músculos Tem um ninho de homens do Igmund aqui? Vamos fazer a limpa Bora Vão matar todos? Quanto menos piolhos na moita, menos a gatinha vai coçar É como eu vejo as coisas Cara, essa mulher não é, velho Vou nem ficar perguntando ela, não Ele é como um animal Dá vontade de pedir pra ele subir em mim como se eu fosse uma árvore e se alinhar no meu subaco Ele escurra sobre ser honrável, mas nunca vi um homem honrado que põe fogo em algo pra ser elogiado quando apagar ele depois E o Galen, ele cisma tão bem que até parece arte Ele meio que tem uma vaidade que é o charme dele Bom, a gente podia falar o dia todo, mas esses ações iriam fugir da toca Vamos nós olhar de perto Meus homens vão ficar na retaguarda para correrem até nós se algo sair errado Só bora Só bora, galera Vamos ver se vai Cara Uh, essa foi boa Vamos atacar Caraca, doido Ixi Ih, deu ruim Esse aqui vazou Nossa, cara Hoje eu tô pra Meu Deus, cara Não vai te danar Não vai aguentar muito tempo Comigo Siga o meu povo Caraca, doido Deitou Vai morrer Cadê o outro doidão? Vem Meu Deus Meu Deus Não, nem mais um, cara Não, nem mais um, cara Foi pra baixo Foi pra baixo Esse cara tá subindo ali, velho Vem cá, rapaz Nossa Nem vi que tinha esse doido aqui Nem vi que tinha esse doido aqui Tem mais cara aqui, maluco Tem mais cara aqui, maluco Toma Pronto Ali dentro Ali dentro tem uma armadura E ali tem outra coisa Precisa de alguma chave? De alguma coisa? Eita, cara Eita, cara Vai sangrar Vai quebrar Só mais um pouco Cadáver Nossa Brutão demais, velho Morra agora Tome Tome Cara, o que tá faltando? Ah, onde eu peguei essa chave? Nossa Mais uma aptidão Agora o negócio tá ficando bom Tá, mas o que eu tenho que fazer aqui? Ah, tenho que eliminar todos os guardas Salve uma parada Tem mais ourinho aqui? Não, peguei tudo Cadê os outros guardas? Vai ter que ser na flechada mesmo O que é isso, velho? O que é que o cara tava caído daquele jeito? Falta um guardinha lá Será que alguém vai chegar nele primeiro? Podia Ah, não tem mais um ali Tem um pra lá Será que esses foram os que caíram? Que eu derrubei no chão? Pronto, acabou E o outro ali, doidão? Ixi, ele tá fora da base Você fez mais barulho do que o fim do Ragnarok E as dissecções ainda... Não, mas quem disse que era pra ser silencioso? Hã? Ops Não, velho Pronto Deitar Combatente de coragem Agora Vamos pro próximo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti